Louvado seja o Santíssimo Sacramento do altar E a virgem concebida sem pecado original E a virgem concebida sem pecado original E a virgem concebida sem pecado original Celebremos com fé viva este pão E a virgem concebida sem pecado original E a virgem concebida sem pecado original E a virgem concebida sem pecado original O lojar mais delicado Neste salmo terenal É Jesus sacramentado Deus eterno e imortal É Jesus sacramentado Deus eterno e imortal É Jesus sacramentado Deus eterno e imortal Amém 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 Amém. Amém.